Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo o que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Conexões na trave de equilíbrio, que nós esperamos ver novamente. Mortal Arabian, mais Split Jump, mais Wolf Jump. Barane Carpado, mais Flick Flack para trás. Pirueta Grupada, mais Mortal Carpado para trás. Reversão para frente, mais Pirueta Grupada, mais Flick Flack. Grigoraz, mais Corbucci. Dois Flick Flack para uma Pirueta Esticada, mais Corbucci. Dois Flick Flack para uma Pirueta Esticada, mais Corbucci. Reversão para frente, mais Mortal Grupado Frontal, mais Split Jump, mais Wolf Jump. Você pode gostar de assistir também. Obrigado por assistir. Se inscreva no meu canal e dê um like abaixo. Obrigado.